Em um único banco de dados, a integração entre quem já trabalha ou precisa trabalhar com quem precisa empregar. A plataforma digital pertence ao Ministério do Trabalho. Nela estão quatro ações que vão melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. Carteira de Trabalho Digital, Cinefácio 2.0, Seguro Desemprego Web e Escola do Trabalhador. As iniciativas fazem parte do programa Emprega Brasil. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que com a iniciativa, o trabalhador brasileiro terá sua vida profissional na palma da mão. Atualmente, para que um serviço seja realmente efetivo, ele deve estar plugado ao mundo digital e acessível na palma da mão das pessoas. Pensando nisso, o Ministério do Trabalho lança hoje uma revolucionária plataforma tecnológica de prestação de serviços ao trabalhador por meio digital. desenvolvido especialmente para as necessidades do trabalhador brasileiro, o Emprega Brasil. A ideia é acelerar o atendimento ao trabalhador simplificando processos. Por meio da plataforma, ele pode, por exemplo, fazer curso de qualificação e procurar emprego sem sair de casa. As empresas também podem se utilizar dos serviços para verificar, por exemplo, currículos de profissionais e enviar demandas de vagas no mercado. As informações vão ser disponibilizadas também em todas as agências de emprego do CINE, o Sistema Nacional de Emprego. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho elogiou e disse que o programa coloca o país na era digital, junto com a nova lei do trabalho. A nossa reforma trabalhista, a modernização da reforma de 2017, fez com que nós chegássemos à revolução digital, modernizando a nossa legislação. Hoje nós temos todo o instrumental, o instrumental jurídico e o instrumental tecnológico para que o trabalhador brasileiro consiga rapidamente ser empregado, as empresas estimuladas pela segurança jurídica poderem empregar mais e, ao mesmo tempo, a justiça do trabalho com esse instrumental jurídico poder discutir, poder resolver e pacificar os conflitos com rapidez. Na cerimônia, o presidente Michel Temer destacou que o objetivo de seu governo é levar o país ao século XXI e comemorou a geração de empregos no país. Mais de 304 mil postos de trabalho com carteira registrada. Mas volto a dizer, de ocupações, nós atingimos mais, a esta altura, de 1 milhão e 100 mil ocupações ao longo desse trimestre. O que significa, precisamente, aquilo que, ao longo do tempo, nós plantamos atrás na nossa chamada ponte para o futuro. Nós tínhamos que sair de uma recessão, de uma recessão muito preocupante. Levamos seis, sete, oito meses para começar a sair da recessão e, logo em seguida, nós começamos a produzir dados positivos.